E infelizmente perdemos, infelizmente, eu não queria dizer isso porque eu fiz de tudo para não perder, fiz de tudo, uma funcionária maravilhosa, ontem eu estava me lembrando dela que na premiação da mamãe houve um teatro e essa colaboradora minha é a Nilda Mororó, uma funcionária que trabalhou comigo quase 30 anos, quero um bem a ela muito grande, sou muito grata porque ela atravessou várias etapas da nossa empresa, ela tinha sido promovida a área de gestão de pessoas, ela atuava como encarregada de frente de loja, depois ela foi para o meu administrativo e lá no administrativo ela pediu uma oportunidade na área de gestão de pessoas, né, e ela não tinha experiência, nada nessa área, mas como ela já tinha feito várias oportunidades e ela tinha tido a capacidade de executar, eu coloquei ela nessa área E ela fez um trabalho incrível, deixou uma marca muito grande, ela teve homenagens do pessoal da logística, que ela apoiava muito essa área, ela era a BIP da área da logística e infelizmente, uma moça de 50 anos, ela tinha uma genética, porque morreu ela, morreu a mãe E eu afastei ela, porque como ela tinha 50 anos, logo que a gente começou a onda, eu mandei ela para casa, para que ela não tivesse nenhum processo de contaminação dentro da organização, mas ela pegou lá, né, pegou ela e pegou a mãe E faleceram as duas No mesmo período, foi assim, a família sofreu muito, ainda hoje sofre, né, mas ela tem uma filha, um legado, uma menina linda, que a gente tem o prazer de acompanhar, né, e poder ver esse crescimento Eu digo que eu sonho em vê-la num lugar muito bom, porque isso vai me deixar uma satisfação muito grande, né, da... Ela não trabalha na Cal, não? Ela não, ela ainda é jovem, né, tem 15 anos, agora semana passada me postaram dela na feira de matemática E ela ganhou a medalha, eu fiquei muito feliz, a família me tem, assim, me participam, os ganhos que ela tem, as vitórias, e eu fico muito feliz de vê-la prosperando, né, independente da diversidade que ela tenha vivenciado Então, eu tive a perda dela e tive a perda de um primo, que trabalhava conosco, uma pessoa incrível, tenho, assim, uma saudade nele enorme, porque sempre que eu visitava a loja A gente conversava muito, né, sobre a... como que andava a situação, ele acompanhava muito esse processo de venda Ele era um primo nosso que ele havia se aposentado, e ele pediu ao papai pra continuar trabalhando, ele não queria parar E ele queria trabalhar na área de vendas, e o papai deu a oportunidade, e ele continuou conosco, né, e ele, no primeiro momento da pandemia, eu mandei ele pra casa Eu fiz o afastamento dele no primeiro mesmo, só da pandemia, dia 19, eu disse, vá pra casa, não fica mais, você fica home office, porque ele era uma pessoa de idade E ele, a esposa, sofreu um câncer, e ele foi acompanhar a esposa no hospital, pegou a covid, a esposa faleceu, na semana seguinte ele faleceu Faleceram os dois, um atrás do... eu digo que ela puxou por ele, porque eles dois eram muito bem casados também E aí